O senhor acha que o Papa Francisco, de alguma maneira, está recuperando a teologia da libertação e ele está tendo força para colocar essa visão no conjunto da igreja ou ele está isolado no Vaticano? Olha, tuta meia, esse Papa, ele é um representante da teologia da libertação. Ele não está defendendo a teologia da libertação. Ele está levando para o centro da igreja as intuições mais originárias da teologia da libertação, que é a opção pelos pobres contra a pobreza e a favor da justiça social e da libertação. No meu modo de ver, ele vai criar uma nova genealogia de Papas. E eu creio que esse Papa, judiciosamente, eu diria até espertamente, porque ele é jesuíta, está nomeando cardeais, isto é, está criando a base eleitoral para garantir a sucessão dele na mesma linha que ele está levando. Uma igreja que se abre ao mundo, que renuncia a esse mito da exclusividade de Sorela ser verdadeira, e que ele vai criar uma nova genealogia que ele está levando para garantir a sua própria genealogia da libertação. Então, eu vou fazer uma nova genealogia que ele está levando para garantir a sua própria genealogia da libertação.